Ah, o que vocês vão levar? Lanterna super forte Levar um spirit box A gente vai levar o GLS Ah, a gente nem viu as missão, mano Ó, tô levando um spirit box E uma lanterninha roxinha aqui Eu gosto dessa combinação Ô, o Dai, ele tem um super fã seu aqui no meu chat Mano, o Fran, manda um beijo aí pra ele, por favor Ele paga meu salário? Não, então manda ele se fuder, tô zoando Nossa, que grosso Fran, dá um follow nele agora Não Não Você está aqui? Você está aqui? Onde você está? Você está aqui? Onde? Aqui onde? Na cozinha, na cozinha, na cozinha Eu escutei Passa o MF Você está aqui? Ih, eu não tenho Nos dê um sinal Nos dê um sinal Você está aqui? Você está aqui? Tudo, eu passo em tudo que eu escutei Eu estou passando Eu estou passando Opa, garagem Está aqui na garagem Opa, garagem Está aqui na garagem MF5 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 Tu está de palhaçada comigo? Apareça 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 Qual a sua idade? Apareça 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 Você está aqui? Apareça 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 Ele é danado, Tati. Peraí, tá acesa? É, eu tô exatamente aqui por isso. Ele tá falando que o sensor de movimento já pegou ele. Não, não, o sensor de movimento é o Lauro. Ah não, é verdade, a gente pegou o objetivo do sensor já. Ó, ele tá lá, o sensor de novo bateu. Não tô vendo nenhuma orb. Eu coloquei outra câmera, viu? Tem duas câmeras pra você olhar por dois ângulos. Ok, é, eu já vi já, mas não tô vendo nenhuma orb ainda. Hum, é verdade. Tá duvidando da minha capacidade, Eagles Hunter? Eu tô concordando com você, eu vou enfiar dots. Nossa, você fala enfiar, eu já penso outra coisa, eu sou tão horrível. É um dots mesmo? É aquela, tipo, é como se fosse um holograminha aqui, ó. Ai, não dá pra pôr aqui. Eu vou riscar a orb, então. Pode fazer. Mas é que assim, mesmo se tivesse, não tem como ter orb, porque se tivesse orb não seria nenhum dos três. A orb não quer dizer porra nenhuma entre esses três. Pode ser Spirit, Wraith ou Twins. É, orb, não, orb não é nada. Se marcar orb não é nada. Não tem como ser orb. Ó, dots é Wraith. Temperatura baixa não teve. Então não é Twins. Ó, não teve escrita fantasma ainda, teve? Eu acho que vai ser o Wraith. Deixa eu ler sobre o Wraith aqui, rapidinho. Nossa senhora, agora eu vi, é. Eles não podem ser rastreados por passos. Ah, que legal. Ó, ó. Ó, é dots. É o Wraith. Gente, é o mais perigoso que tem, é isso mesmo que eu li aqui? É tipo isso, é um dos mais perigosos. É, é, é um dos mais perigosos. É um dos mais perigosos. Menina, gente, eu vou ficar aqui nas câmeras, viu? Ele, é, ele fica mal, ele passa mal se botar sal nele, né? Só confere pra mim se esse é o ponto fraco dele ainda. Não sei, deixa eu, acho que é da Banshee. Pois tem uma reação tóxica ao sal, é. Boa, boa, boa. Mas vamos nós mais. Bora nós dois então, mano. Vamos temperar esse rabo. Você pegou os dois sal, seu egoísta? Já de... Ah! F***, ele tá caçando. Tá caçando, f***, f***. Ele não vem fora, né? Mas de qualquer forma eu vou ficar bem aquizinho e bem bonitinho. Aaaaaah, porque eu? Ah, não! Fiquei de boa, nóis. Ai que lindo, ele morto Tadinho, o Laura ele vem jogar com a gente Porque a gente perde, ele é o primeiro que morre Ele morreu, mano, o bicho abriu a porta E pegou ele Jade, é o seguinte, eu vou tentar ir lá E eu vou tentar ver se eu consigo tirar uma foto dele E é isso ai Mas alguém tem que estar aqui pra ir embora Pra poder ter as provas Que a gente batalhou e morreu Todo mundo junto Ah não, eu sei que você queira ir também, foda-se Hum, pior que eu preciso do sal, né É, vou com o sal, vou com o sal Apareça Eita O bicho comiu aqui a cruz Qual que é o nome dele? É... Paul Williams Paul Williams Apareça Paul Williams, apareça Caralho, que susto Olá, It Meia doze Paul Williams, apareça Caralho, irmão, e aí? Oh, tá subindo, tá subindo a atividade Tá subindo, acho que ele vai começar a caçar Opa Não, tá em sete Parou em sete Ele é um cagão Paul Williams é um cagão Paul Williams, seu covarde Tá subindo pra oito Dez, dez, tá caçando Corri Corri Ai, meu Deus Ele spamou bem no corpo do outro Velho Tá, né Tá aí ainda, bro? E aí, man Oi, tudo bom? Ó, você morreu? Ah, não Não Nossa, ela foi realmente no desespero Mano Eu não entendo, tipo Se o bicho Se o bicho tá na garagem Por exemplo, ele tava na garagem Ele não tinha que spamar de novo na garagem Quando ele fosse caçar? Não Não Ele pode... Não Eu não tenho como saber onde ele vai nascer Ah Mas, via de regra, é na sala dele, tá ligado? É, mas Na hora eu fiquei, tipo, na porta, assim Vou vazar Na hora que eu vi, o bicho tava na minha frente Bem onde você morreu Ai, o da real Literalmente, minha live tá cheia dos seus fãs O Adaberto pediu um salve seu também Doi, real? O osso tá na garagem Tá na garagem? O osso tá na garagem O osso, o osso não morre Ah, mano, eu sei que esse fantasma aqui deve ser osso mesmo Mas o que que tá na garagem? Você está aqui Olha lá Você está aqui? Nos dê um sinal? Você está aqui? Você está aqui? Eu ia falar uma coisa, mas tem criança assistindo Eu não posso falar Meu Deus É, então Eu ia fazer uma brincadeirinha É, eu ia fazer essa mesma brincadeirinha Não preciso nem falar Nos dê um sinal Tem alguma chance de ele estar no porão? Porque eu nunca vi nem um fantasma no porão, mano. Pode ter sim. É o lugar mais legal para um fantasma estar, mas eu nunca vi um fantasma no porão. Você está aqui? Você está aqui, nos deu um anal. Ai, tu roubou minha piada. Foi a verdade que eu ia fazer. Era essa a piada que eu ia fazer, mas tudo bem. Ué, mas todo mundo está tentando. Me deu um anal. Ó, eu acho que está aqui no porão, parabéns. Você queria ir no porão, você conseguiu. Falei demais. Jogaram o que? Caraca, o bicho deixou o bagulho. Ali, ó. Está jogando bagulho aí no meu amigo, seu otário. Você está aqui? Ó, está dando 5 graus, 3 graus. Está aqui, mas... Não está com temperatura negativa. Eu vou deixar aqui, mas eu acho que não vai ter Spirit Box, não. Tá bom. Você está aqui? É, mas... Qual a sua idade? Onde você está? Realmente, Spirit Box? Você está aqui? Você tem que esconder, tá? Você tem que ir atrás de alguma coisa para ele não te ver. Primeiro está no porão. Estou aqui, eu estou aqui no porão. Estou aqui, eu estou aqui no porão. Você está na esquerda, isso. Agora para trás, vai para trás, vai para trás. Já de... Passou pelo sensor de movimento aí, do lado do peso. Você está escolhendo um bom lugar. Não sei se está em um lugar legal. Espera aí, deixa... Com licença. Esse tem Spirit Box? Spirit Box não, é... Orby. Eu estou levando mais. Temperatura negativa. Boa, boa, boa. Agora a gente tem certeza que tem, entendeu? Então demora para a temperatura ficar negativa, não é imediato. Não, não, não. A Jade já foi na câmera no lugar mal bom ali. É. É... Foi o Pedro, mas... Não, foi a Jade. Foi a Jade, foi a Jade. Não, Pedro. Para de ser um vídeo. Foi você que arrumou a posição certa. Mas você... Mano, você só colocou um centímetro do lado, só isso. Não é nada. Não, Pedro. Não posso pegar o crédito por um esforço que é seu. Nossa, mano, eu nunca parei para ver o quanto esse céu é bonito, cara. Porra. Não, espera aí, deixa eu tirar foto da Lua aqui. A Lua está linda. O sensor está batendo ali. É, sem ninguém, então é lá mesmo, é isso aí. Gente. Espera aí, não tem ninguém ali? Não, ué. Bicho, a lanterna mexeu, véi. Acontece. Caraca. Que bizarro. O bicho mexe nas coisas, é isso aí. Mexe na minha lanterna. Foi, cara. Ó, não estou vendo o orb. Eu acho que a gente já pode riscar o orb, porque já era para ter aparecido. Eu vou botar umas cruz pra segurar se o cara nascer. Ai, mano, se for demon de novo, na moral. Leva sal, será? Tem mãozinha. Tem mãozinha. Tem mãozinha. É... Mãozinha? Como assim mãozinha? É... Em... Cortou teu áudio, não ouvi. Finger... Ah, fingerprints. Ok, tipo impressão digital. Isso, isso. Tá, então assim, pode ser um DIN ou pode ser um DEMON. Na moral, se for DEMON, eu vou ficar... Não teve escrita ainda, né? Eu coloquei o caderninho em cima do banco. Acho que não teve escrita ainda. A gente precisa de OMF ou escrita. Eu e o Pedro, a gente pode tirar foto, porque a gente é TikToker. Já estou aqui, já. Falei que não precisava de DOTS, mas tudo bem. Não, mas eu botei em qualquer lugar. Não... Não está no lugar certo. É lá embaixo. Mano, tem algum canto para esconder? É isso que eu quero saber. É... Aqui é um bom lugar, ó. Aqui é. Tá bom. Então se aparecer... O foda que, mano... Outro lugar que o pessoal faz é aqui, ó. O foda que... Mas eu não sei se aqui esconde, não. É o foda que você... É, eu vou me esconder atrás da planta. Mano, o foda é que se aparecer, velho... Eu não vou conseguir... Eu... Eu não sei onde ele vai aparecer. Não tem muita saída aqui, né? Por quê? Ó, vou tirar uma foto. Ah, ok. Não vou, então. Vocês ouviram? Foi a porta fechando? Não. Eu vou aqui, ó. Escrita não teve ainda, hein? Escreva no livro! Tá escutando o que vocês... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Amarelo, amarelo. Quantos aí deu? Apareceu. Amarelo. É, não deu? A porta fechou, gente. Eu tenho certeza. Vermelho, vermelho, vermelho. MF5. Tamo fodido. Desliga essa porra, desliga. Desliga, desliga, desliga. Ele tá caçando, não. Tá me ouvindo aqui? Tá mesmo. Tô. Ah, então não tá caçando. Não, não tá caçando, não. É Jean. É Jean, gente. Ok, o Jean é só manter a luz desligada que ele é um pouco mais fraco. Deixa a luz apagada sempre linda. Ok, não é demon pelo menos, graças a Deus. A gente vai lá, a gente dá foto junto com ele. Adeus, gente. Adeus. Esconde atrás da planta, atrás da planta. Atrás da planta, atrás da planta, atrás da planta, atrás da planta ali. No canto. Liga a luz, liga a luz, liga a luz. Tô iluminando o seu caminho, Jade. Relaxa. Já parou de casar? Posso sair? Ah, já parou, já. Peraí. Lauro? Lauro? Lauro morreu. Eu vou tentar tirar foto dele, mano. Se eu não responder mais, você já sabe. Caralho, Lauro, que susto, irmão. Meu Deus. Lauro me jogou um martelo. Lauro? Onde você morreu, Lauro? Nossa. Sei lá, mano. Apareça. Qual o nome do fantasma? Matt Williams. Matt Williams. Apareça. Ouviu? Eu ouvi, ouvi. Eu sei falar. Copia. Matt Williams. Copia. Morri, Jade. Oh, não. Não. Eita. Pedro? Ih. Lauro? Uhum. Ela deu gasturinha. Mano, que saco, velho. Eu nunca consigo... Ele sempre espalma na minha frente, beijo. Como é que eu passo, ô meu? Como é que eu passo, ô meu? Como é que eu passo, ô meu? ¯